Fala rapaziada, beleza? O VQ é vindo a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui novamente com uma tag E hoje eu estou aqui com o Brasileiro Olá Que Brasileiro? Brasileiro Não Morro só, só Sercaso Português? Português Português de Portugal? Sim Olá De Portugal? Só Sercaso Tudo bem? MÁ E bom galera, que tag a gente vai fazer hoje? Aquela tag TENTE NÃO RIR Muita gente pediu, muita gente pediu pra fazer essa tag Então vamos lá, pra quem não sabe o que é O Casio vai colocar uma água na boquinha dele E eu vou ter alguns... um minuto, um minuto e pouquinho Pra fazer ele dar risada Quem der de três vezes primeiro? É Quem ri três vezes primeiro perde E o outro ganha e é nóis É isso Você quer começar a engolir ou não fazer outro rir? Não, eu vou agora lá Eu vou ver então Vai Ó Vai Também aqui o nosso lixinho, né? Nosso amigo lixo Nosso amigo Poki Nosso amigo Poki Nosso amigo Poki Aqui Vai Vai Tá Enche essa bocona Enche essa bocona Enche essa bocona safada aí Pode começar? E tamo no lixo No lixo lá No lixo lá Com o que eu dormi no lixo Com o que eu dormi no lixo Ó, querido Ó o mesmo Poki Chupa o bico do meu bico E mede com vontade Vou deslizar o bico Vou deslizar o bico Não quer rir? Não quer rir? Porque Tá Canulha se consisting vindo Enche eu As porcentagem do medisco em toda a loja R$%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& Ai meu Deus do leave! Ai minha bebe tá caindo ai meu filha da mãe! Cara! Não e deixe isso! Nego não aguentou velho! Vai te lixar mano! Por que que cê muito! Agora veja o dele galera! Ah meu deus! Está? Pega nisto! Vem-me que molhe, não interessa! Olha lá! Tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? Está tudo bem contigo? Olá! Deve ficar guardando as calças! Isso não faz? Vomitou uma enzima? Muito cagoso! Você já não vai, meu! Eu não fiz guitarra, mano! Você ia com essa roupa embora? Não! Ele é da mãe, mano! Vai! Vem! Nossa, você está entusiasmado! Que nojo, mano! Está cheio de coisas de McDonald's! Uuuuh! 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 Vai! Que nojo, mano! Uuuuh, mano! Não! Tudo bem cheiro, vai! Foi? Ah, eu estou morrendo fora! Jimei! Eu estou com Interc ataumbrico! Estou com Interc lookace! Jimei! A base de dimensão! 나오que, bueno! Virom crafting! Un. 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 O meu cabelo O cabelo é a mala O meu tá tudo molhado Que filha da mãe, mano Ai, mano Eu também tô todo molhado E é pra isto, mano? Ainda mais venha outra vez Filha da mãe, mano Não faz de misericórdia nada, né? O outro tava lá, meu O dente cagou nas calças O dente cagou nas calças E foi buscar papel Sem água Sem água Eu não vejo a minha tosa verde Escapou Eu não encontro Isso é verdade, o Pogo cagou nas casas. Mentira! Ele veio cagando ali. O policia caiu, estou te rindo só. É mentira. Filha da mãe. Ai, galera, mano. Empatou. Cheidado, mano. Empatou, vai. Vai. Agora é o... Galera, agora o Poker vai tentar fazer a gente rir. Quem ri primeiro, perde. Vamos tentar os dois. Vai. O Resident falando de vampirismo na baladinha. Deixa eu pensar. Caraca, eu não sei o que falar. A mãe do ovo de cara na porra. Deixa eu pensar. Não, não deu certo aqui no papai. Não, não deu certo aqui no papai. Deixa eu ver. Caraca. Tipo, eu te pensava. Mano, não sei. Não vem nada. Quando eu tava cagando lá. Quando eu tava cagado lá e o Luiz ficou xingando. Quando eu fui cagado no quarto do Luiz, ele ficou xingando. E o Resident deixou cagado no quarto dele. O ovo feio do Elever chegou. Ai, ele ficou desforzando. O que é que eu perdi, o meu? Os dois. Isso é lixo, meu porra. Sei que eu morri. O que é que eu morri? O que é que eu morri? Não. Ah, galera. Os dois perderam. Não sei quem que é. O pior. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido essa tag aí. Já sabem, deixem aqui o like por aqui embaixo, que é muito importante. Pra no caso, vir do Poké e dar vista. Tudo a atenção pra vocês se inscrever, vem lá. É nóis. Tchau. 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 Tchau.